Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as medidas-resumo das variáveis quantitativas. Para começar, nós vamos falar das medidas de posição. Você lembra lá na nossa primeira aula sobre introdução à estatística descritiva, que eu apresentei para vocês no Fluxograma, com todas as informações que a gente ia ver na estatística descritiva univariada? Pois bem, agora a gente entrou na parte de medidas-resumo, e elas podem ser divididas em três. Medidas de posição, medidas de dispersão e de forma. Nesse vídeo, a gente vai falar só das medidas de posição. As medidas de posição, elas também podem ser divididas em duas. As medidas de tendência central e as medidas separatrizes. Nas medidas de tendência central, a gente vai falar um pouquinho sobre a média, modo e mediano. Bem fácil de decorar, né? As três começam com M. Nas medidas separatrizes, nós vamos falar dos quartis, decis e percentis. Muito fácil também, todas terminam com Is, ok? Então, tendência central, média, modo e mediano, separatrizes, quartis, decis e percentis. Para começar, vamos então falar das medidas de tendência central. Vamos começar pela média. Com certeza você já calculou uma média, certo? A média, ela pode ter várias representações. Média aritmética simples, média aritmética ponderada, média geométrica. Mas aqui a gente vai tratar da média aritmética simples e ponderada. A média aritmética simples, ela é basicamente a soma dos valores dividida pelo número de valores observados. Então, na nossa formulazinha aqui, não se expande. Aqui a gente vai falar de todos os valores relacionados à nossa amostra. Tudo bem, mais para frente a gente vai falar sobre a amostra, população. Mas pensem agora que a amostra é um conjunto de observações que você coletou para o seu estudo, ok? Então, a gente pode representar a média amostral aqui como X e uma barrinha em cima. Perceberam essa barrinha aqui em cima? Então, é a nossa média amostral. E ela vai ser dada pela soma. Então, por isso a gente tem aqui o símbolo do somatório. Não sei se você já conhece o somatório, mas o que ele está indicando para a gente? Some todos os valores cujo índice varie de 1 até n. Por isso que aqui em XI, esse XI representa o valor de cada observação, porque o I, que é esse índice, vai indicar qual observação eu estou olhando. se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira, se é a quarta, se é a quinta, até chegar na n observação, na enésima, né? Para a gente falar mais direitinho. Na enésima observação. Esse n pode variar dependendo do tamanho da sua amostra. Então, se você coletou 50 observações, o seu n é 50. 30, n igual a 30, ok? Ao somar todas essas observações, divide pelo número de observações, e aí a gente chega na nossa média aritmética simples. Bem simples, já dizia o nome, né? Bom, então vamos ver aqui um exemplo. A gente tem três turmas, e essas três turmas eu tenho aqui algumas notas dos alunos. Então, a turma A, B e C. Se eu calcular a média para as três turmas, então, aqui no exemplo, a gente tem a média da turma C, ou seja, eu somei todos os valores, zero mais seis, mais sete, mais sete, mais sete, mais sete e meio e mais sete e meio, e dividi por sete, porque é o total de observações que eu tenho na turma C, chegando à média seis. Se eu fizer isso também para a turma B, turma A, eu também vou chegar na mesma média. Então, se vocês pensarem, a gente poderia falar que as três turmas possuem a mesma média, certo? Mas olhem para a figura ao lado. Aqui a gente vê a representação das notas como bolinhas. Então, você começa a perceber que a turma A, as bolinhas, elas ficaram mais próximas entre elas, né? A gente tem uma concentração aqui das bolinhas, variando de quatro a oito. A turma B, por outro lado, teve uma maior dispersão das bolinhas, né? A gente vê algo variando desde um até dez. E a turma C, ela teve uma alta concentração das bolinhas aqui entre seis e sete e meio, mas eu tive uma bolinha aqui bem distante, né? Representando aqui o valor zero. Então, a média, né? Às vezes, ela não é a melhor medida resumo, porque ela pode esconder informações relevantes. Quando eu falo para você que as três turmas possuem a mesma média, você pode pensar no primeiro momento que as três turmas possuem um desempenho igual, né? Possuem desempenhos iguais. Só que, ao olhar a distribuição dos meus pontinhos, ou seja, né? Como que os meus pontinhos estão variando em relação às notas, a gente vê que, talvez, a turma C, ela até tem apresentado, né? Um... Vamos dizer assim... Os alunos apresentaram o mesmo comportamento, né? Notas muito parecidas, Mas, infelizmente, um único aluno se distanciou, né? Pode ter acontecido alguma coisa com esse aluno. Às vezes, ele faltou à prova. Às vezes, ele estava passando mal no dia, enfim. Mas, de forma, né? Que acabou que esse pontinho influenciou na nota, né? Enquanto que a gente vê aqui que as outras duas turmas já possuem uma maior variabilidade, mais a turma B, que possui maior dispersão ao longo dessa variação de 0 a 10. Então, a média, às vezes, nem sempre é a melhor medida para aquela situação que você está analisando, ok? Outro exemplo de média é a média ponderada. Com certeza, você sabe calcular a média ponderada porque, com certeza, você sabe calcular a sua nota final na disciplina. Normalmente, o professor, ele dá pesos, né? O trabalho tem um peso 6, a prova tem um peso 4 ou o contrário, enfim. A média ponderada é quando você quer dar um peso a mais a um determinado valor. Então, a gente pode representar a fórmula da média ponderada amostral pelo somatório de cada observação multiplicada pelo seu peso dividida pelo somatório do peso. Então, vamos supor que você tenha duas provas e a prova 1 tenha peso 6 e a prova 2 tenha peso 4. Então, como que seria a conta dessa média ponderada? Eu ia pegar a primeira nota, multiplicar por 6, mais a segunda nota multiplicada por 4, certo? E dividir pelo somatório dos pesos, ou seja, 6 mais 4, que são os dois pesos. Então, eu teria algo dividido por 10, ok? Essa é a média ponderada. Então, como a gente viu lá com o nosso exemplo da turma C, a média resume o conjunto de dados em termos de uma posição central. Ela vai te dar um valor único que vai te passar essa ideia de posição central. Tanto que a média pertence às medidas de tendência central. Mas, em geral, não fornece informação sobre outros aspectos da distribuição. Então, é muito comum que toda vez que a gente for representar a média, a gente coloque junto da média, assim, acompanhando a média, uma medida de dispersão. E essa medida de dispersão mais utilizada é o desvio padrão. E a gente vai falar daqui a pouco o porquê do desvio padrão, tá bom? Então, a gente precisa ter um cuidado com a média aritmética, porque ela é fortemente influenciada por valores discrepantes. Nesse exemplo da turma C, a gente viu que, por conta desse zero, que é um valor bem discrepante, né, em relação às outras notas, esse valor acabou baixando a média. Provavelmente, a gente teria algo aqui em torno de 7, né, uma média talvez 7, se esse valor zero não estivesse presente. Então, quando a gente tem valores discrepantes, que a gente vai ver que recebe o nome de outliers, a gente tem uma outra medida de tendência central para nos fornecer mais informações a respeito da nossa variável quantitativa. Essa medida é a mediana. A mediana, ela divide os seus dados em 50% para um lado, 50% para o outro. Mas, para isso, a gente precisa ordenar os nossos valores, ok? Então, a mediana é uma medida que depende da ordenação dos nossos valores de forma crescente. E ela vai separar essa nossa série em duas partes iguais, de modo que 50% dos elementos são menores ou iguais à mediana e os outros 50% são maiores ou iguais à mediana. Então, vamos pegar lá um exemplo? Nesse primeiro exemplo, a gente tem um número ímpar de observações. Então, eu tenho 5, 13, 9, 7, 1, 2, 9 e 11. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer para calcular a mediana é ordenar de forma crescente. Então, ao pegar esses valores de forma crescente, eu tenho 1, 2, 5, 7, 9, 9, 9, 11 e 13. Como a mediana vai dividir 50% de um lado e 50% do outro, a gente vai procurar o valor central. Como eu tenho um número ímpar de observações, eu tenho exatamente um valor central. O valor 9 aqui, ele separa em 4 valores para baixo e 4 valores para cima. Então, se eu tenho um número ímpar de observações, a minha mediana é dada pelo valor central. Mas e se eu tiver um valor, um número par de observações? Aí, no caso, após a ordenação, eu vou identificar dois valores centrais, certo? Então, aqui eu tenho 4 valores para baixo, 4 valores para cima, mas eu tenho dois valores centrais. Então, neste caso, a mediana vai ser dada pela soma desses dois valores dividido por 2, ou seja, a média desses dois valores, certo? Então, neste caso, 7 mais 9, 16, divididos por 2, 8. Então, neste caso, a minha mediana é igual a 8, certo? Então, neste caso, na turma C, qual seria a nossa mediana? Bom, o valor 7 é o que separa três valores para baixo, três valores para cima. Então, percebam, se a gente tivesse utilizado a mediana, seria muito mais interessante, pois os valores extremos, neste caso o zero, eles não influenciam no cálculo da mediana. Percebam que se eu tivesse zero aqui e 10 aqui, eles não iriam influenciar, porque eu só olho o valor central, tá bom? Então, se eu tenho valores discrepantes, pensem em utilizar a mediana. Terceira medida de tendência central, né? Nós temos a moda. A moda, ela corresponde à observação que ocorre com maior frequência, certo? Então, neste gráfico aqui, se vocês perceberem, a gente tem um gráfico de barras. Gráfico de barras, ué, mas gráfico de barras não é para variável qualitativa ou quantitativa discreta, com poucas observações distintas, poucos valores distintos. Neste caso, é até um gráfico de barras para uma variável qualitativa, né? Já que aqui, ó, eu tenho categoria A, B, C e D. Sim, a moda é uma medida resumo que, além de servir, né, para a variável quantitativa, ela também serve para a variável qualitativa. É a única medida resumo que a gente pode utilizar para variáveis qualitativas, tá bom? E ela vai informar para mim aquela observação que ocorre com maior frequência. Se a gente olhar neste gráfico, qual categoria tem maior frequência? Categoria C. Então, a moda é categoria C. Cuidado, porque a moda não é a frequência, é o valor mais frequente, tá certo? Então, se a gente olhar também, no nosso exemplo lá da turma, da turma C, a gente poderia ver que a moda era o quê? Vamos voltar lá? A moda é a nota 7, que é a nota que apareceu com maior frequência, né? Eu tive uma nota 0, uma nota 6, três notas 7 e duas notas 7,5. Então, a moda é 7. Vamos assim, ok? Bom, então, de forma resumida, o que a gente pode pensar? A média. A média é indicada quando a gente não tem valores extremos. Ela vai trazer uma boa informação para a gente, mas se a gente não tiver esses valores extremos, influenciando nessa medida. A mediana. Ótima quando eu tenho esses valores extremos, porque ela vai olhar, ó, para o valor central, para o valor mediano, ali o que está no meiozinho ali, separando 50% para um lado e 50% para o outro. A moda. A moda é até mais útil quando a gente tem variáveis qualitativas, dados categóricos, porque aí a gente já fala, olha, a categoria mais frequente foi a categoria B, C, D, enfim. Então, de forma resumida, essas três medidas de posição, elas são indicadas nessas seguintes situações. Ok? Vamos agora ver as medidas separatrizes, quartis, decis e percentis. As medidas separatrizes, elas vão dividir em partes, tá? Pensem assim. A gente viu que as medidas de tendência central, média, moda e mediana, é... Né? Dependendo dessas medidas, como é o caso da média, elas podem ser afetadas por valores extremos. E apenas com o uso dessas medidas, não é possível que o pesquisador tenha uma ideia clara de como a dispersão e simetria dos dados se comportam. Então, quando eu falo para você em média, né? Eu tenho um valor. Em mediana, eu tenho um valor. Em moda, eu tenho um valor. Ah, esqueci de comentar. Mas eu posso ter mais de uma moda, tá, gente? Então, imaginem lá que na minha turma, 10 pessoas tiraram nota 9. 10 pessoas tiraram nota 8. E as demais pessoas tiraram outras notas cuja frequência é menor do que 10. Então, eu tenho duas modas, tá? Eu tenho 9 e 8 sendo as minhas modas, ok? Então, eu posso ter uma variável bimodal. Ah, mas só pode ter duas modas? Uma ou duas modas? Não. 3, 4, 5. Depende da sua variável, ok? Então, essas medidas de tendência central, elas vão mostrar um valor, né? Um único valor. E aí, a gente não tem muita noção da dispersão desses valores. Então, outras medidas, né? Medidas alternativas são as medidas separatrizes, que aí elas já vão trazer essa ideia de... né? De que a gente tenha essa noção um pouco melhor dessa... de como os dados se comportam, né? Então, como que a gente pode fatiar os nossos dados e entender um pouco melhor como eles se comportam. Bom, então, a gente viu ali as medidas... Eu falei pra você de quartis, né? De decis e percentis. Mas aí, a gente já começa olhando aqui a mediana, tá? A mediana, apesar dela ser uma medida de tendência central, né? Por dividir em 50% e 50%, ela também recebe o nome, a gente vai ver depois de segundo quartil, tá? Isso vai ficar mais claro quando a gente ver o boxplot, aquele nosso gráfico que ele diz. Os quartis, como o próprio nome diz, né? Quartil vem de quarto, que lembra quatro, certo? Então, ele divide os dados em quatro partes iguais. Enquanto a mediana divide em duas partes iguais, os quartis dividem em quatro partes iguais. Então, eu vou ter uma divisão de 25, 25, 25 e 25%, ok? Já os decis, vem da palavra 10, então vai dividir o nosso conjunto de dados em 10 partes iguais. E os percentis vai andar de 1 em 1%, então divide em 100 partes iguais, ok? Então, às vezes, é interessante a gente falar, né? Quais foram os valores de quartis ou os valores de decis, para que a gente possa ter uma noção do quanto está variando, né? De uma medida separatriz para a outra. Então, às vezes, eu vejo, nossa, 25% dos dados teve uma variação pequenininha de uma unidade. Depois, mais 25% dos dados, eu já tive uma variação maior de 10 unidades. Então, a gente consegue ver um pouco melhor essa dispersão, vamos dizer assim, apesar de serem medidas de posição, ok? Então, a gente finaliza aqui esse vídeo falando das medidas de posição, né? Tendência central, média, moda e mediana, separatrizes, quartis, decis e percentis, ok? Então, as medidas separatrizes, elas vêm para trazer um pouco mais de informação, já que as medidas de tendência central trazem para a gente um valor único. E, às vezes, a gente acaba perdendo essa noção de como os dados estão dispersos. Tá bom, pessoal? Então, na próxima aula, a gente já vai falar de outras medidas resumo e a gente vai falar das medidas de dispersão. Até a próxima!